E aí galerinha do meu canal, eu vou passar aqui hoje um treino básico pra treinar em casa Utilizando um saco de pancada, uma corda pra pular E vamos treinar hoje, vamos passar uma sériezinha básica pra nós treinar E já não esquece, não esquece de dar o like aqui ó E também me seguir aqui no Instagram pra você não perder nada Bota o sino de notificação, coloca tudo aí, não esquece não, vai lá, vai Tô esperando aqui, vai Passar agora o treino, vamos treinar juntos Galera, sempre é bom usar a bandagem, né, proteger o curso aí Vamos lá, pulando aí, dois minutinhos de corda, vamos começar Cada cal no seu ritmo, e vamos lá Um minutinho Vamos trocar aí pra as luvas, né E dois minutinhos de saco, jab direto e cruzado Jab direto e cruzado Vamos lá, no ritmo de vocês Bonitinho, jab direto e cruzado Jab, jab direto e cruzado Mais dois minutinhos de corda aí Vamos pulando Como eu tô avisando no ritmo de vocês Vamos lá, dois minutinhos de corda aí E detalhe, errou, volta, pula, mas vai no ritmo de vocês, galera, vai no ritmo de vocês Quase terminando E vamos trocar para o saco de novo Sempre é um saco e um saco e um saco e uma corda Sempre é um saco e um saco e um saco e uma corda Vamos lá, protege o seu braço e o seu fez Mais dois minutinhos de saco, joelho, quando trai, cruzado e cruzado Joelho, cruza, cruza Joelho, cruza, cruza Movimento, joelho, cruza, cruza Movimento No ritmo de vocês Eu quero ver todo mundo treinando, hein Vamos lá Mais dois minutinhos de corda Vamos lá, pulando No ritmo de vocês E vamos lá Vamos que vamos Errou, volta, errou, volta Pulando Vai no ritmo de vocês Dois minutinhos Sempre marcando o tempo Trocamos aí para a luva E vamos para mais uma sequênciazinha de saco Dois minutos Low kick Jab direto e cruzado Low kick Jab direto e cruza Low kick Jab direto e cruza Vamos lá No ritmo de vocês Low kick Jab direto e cruza Vamos lá Sempre movimentando Batendo forte aí No saco Protegendo O face Vamos lá Voltamos para a corda Pulando Mais dois minutinhos Dois minutinhos de corda Vai no ritmo de vocês E vamos Nós vamos repetir esse treino aí Três vezes por semana, galera Três vezes por semana está ideal Já trocamos aí de novo Para a luva Vamos lá Dois minutinhos De saco Jab cruzado Low kick com a esquerda Jab cruzado Low kick com a esquerda Jab cruzado Low kick com a esquerda Sempre eu faço uma trocaçãozinha de perna Jab cruzado e troca a perna Para dar o low kick com a esquerda Vamos lá Movimentando Mas vamos aí mais dois minutinhos de corda Galera Vamos lá No ritmo de vocês Pulando Vamos lá Vamos que vai Pula Pula Eu quero todo mundo treinando Todo mundo treinando Vamos lá Mais uma sequenciazinha de saco Double jab Dois jab Dois jab Jab Cross E joelhado Jab Jab Direto E joelhado com a de trás Jab Jab Direto E joelhado com a de trás Sempre movimentando E vamos voltando aí Para mais dois minutinhos de corda Galera Vamos lá Todo mundo no seu ritmo Todo mundo no seu ritmo Vamos anotando as sequências No final eu vou ocultar tudo aí na bio Vamos lá Dois minutinhos de corda Vamos lá Mais dois minutinhos de saco Vamos lá Jab Direto Cruzado Cruzado É joelha E joelha Vamos lá Jab Direto Cruzado Cruzado Joelhado com a de trás Joelhado com a da frente Sempre movimentando Protegendo o rosto Vamos lá No seu ritmo Jab Direto Cruza Cruza Joelho E joelha Mais dois minutinhos de corda Galera Vamos lá Pulando Vamos lá Dois minutinhos de corda Vamos que vá Dois minutinhos Tá acabando aí Marcando aí Sempre no tempo Voltando aí para o saco Ó Né Dois minutinhos de saco Dois jab Ó Double jab Double jab Chuta Aí jab Direto Cruzado Vamos lá Galera No seu ritmo Vamos que vamos Dois chutes Que Direto Cruzado Aí vamos fazer O que Dez Apoio de frente Né Um Dois Três Quatro Cinco 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 Aí ó Vamos fazer Trinta Abdominais Levantar Do pé Para cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Terminei Aí Vamos passar Um minuto Aqui na plancha Aqui ó Um minutinho Um minutinho É isso aí galerinha É o treino de hoje Muito fácil Eu acordo E ter um saco Para bater Depois vou colocar Um aplicativo aqui Para você Abaixar aí No seu celular Para ele marcar o tempo Que é Dois minutos De treino Em segundos De descanso Mais dois minutos De treino E volta Para o segundo Descanso Então o tempo Você vai trocar Sua luva E lá Com Treze Cada carro No seu ritmo Vamos lá Treino Não fique parado Valeu Não esquece Se inscrever Aqui no meu canal Do Youtube